Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do projeto VIP Nutricional, que faz atendimento de maneira presencial e também da consultoria VIP Personaliz, que é uma assessoria online e é sobre ela que eu quero falar hoje com você. Na consultoria VIP Personaliz, nós temos quatro opções de plano e esses planos, eles facilitam um acompanhamento, não só uma consulta. Após você entrar no site e escolher esse plano, você vai receber o seu formulário e depois toda a conduta é acompanhada pelo nosso aplicativo. Nesse aplicativo, você também tem um chat de dúvidas onde acompanha toda a sua rotina alimentar, desde cálculo de água, os suplementos, as vitaminas que serão inseridas no seu dia a dia, visando mais qualidade de vida junto com a sua alimentação, pensada de acordo com o seu trabalho, com a sua atividade física, com a sua rotina diária, toda disponível em um aplicativo que você acompanha durante o dia todo. E sabe o que é mais interessante? Ele vai te lembrar de tomar água, das refeições, porque no começo é muito mais difícil a gente mudar hábito, certo? E escolher esse estilo de vida saudável vai contribuir para você ao longo da sua vida inteira. Eu sou suspeita em dizer, sou nutricionista há mais de 12 anos, mas ser saudável é apaixonante. E vou deixar aqui o meu site e eu espero você muito em breve. Vem ser VIP!